O Turismo Médico é uma nova oferta na Serra da Estrela. Uma unidade hoteleira da região cria uma parceria com o Hospital Universitário da Covilhã para juntar o lazer ao tratamento e à reabilitação de doentes que precisam de descanso. O projeto tem o apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado do Turismo. O Turismo Médico é uma iniciativa que parte do único hotel termal da região situado em Unhais da Serra. Aquela unidade quer apostar agora na área de Medicina de Recuperação, por exemplo, na restauração das capacidades cardíacas de um doente que sofreu um infarto. Vem diretamente do H2Hotel, da Unidade de Saúde do H2Hotel, vem fazer os tratamentos do Hospital Universitário da Covilhã e volta ao hotel onde também tem acompanhamento da enfermagem, acompanhamento médico permanente, acompanhamento de todo o tipo na área da saúde. Um novo conceito que, segundo os promotores, chega a Portugal com 10 anos de atraso, mas ainda assim é visto como um importante nisto de mercado para o setor do turismo em Portugal e mais concretamente para a região da Serra da Estrela. A recuperação e o recobro destas pessoas, destes turistas, não é necessariamente feito em ambiente de praia, tem que ser feito em ambiente de montanha e aqui temos o repouso, o ar, o ar, a melhor água e o melhor ar de Portugal. E, portanto, estamos no sítio indicado para poder, neste triângulo, entre Porto, Lisboa e Madrid, acolher todo o tipo de turistas. O projeto tem ainda uma outra inovação, é que é o primeiro do país que tem como parceiro um hospital público. Uma parceria que é vista como uma opção estratégica para dinamizar ainda mais o sector da saúde na região. Aproveitamos o facto de ser uma região turística, não é a região da Serra da Estrela, aproveitamos o facto de haver ótimas unidades hoteleiras na região, aproveitamos o facto de o hospital ser um hospital acreditado pela Joint Commission International, portanto, um hospital que trabalha e quer trabalhar com qualidade, e aproveitamos o facto de ter serviços de muita qualidade, de qualidade excelente, que podemos realmente disponibilizar para as pessoas de fora da região, de fora do país, que possam querer vir aqui e fazer o seu tratamento. Para além da reabilitação, o hospital vai ainda oferecer tratamento na área da medicina reprodutiva. O projeto já tem o apoio da Secretaria de Estado do Turismo e do Ministério da Saúde.